E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Turcão do Guincho Mostrar pra vocês os meus acessórios Da GoPro Esse aqui é o microfone que eu utilizo Certo? Esse aqui Esse aqui é o cabo de dados Original GoPro Esse aqui é a caixa Stunk A prova d'água Esse aqui porque eu entrei na piscina Então acabou dando uma enferrujada Esse aqui é aquele colete que eu ponho no peitoral pra filmar Aí você encaixa assim Aí você encaixa Difícil pra tirar Esse aqui é os clips Original GoPro também Esse aqui é a da câmera na testa Essa aqui é a câmera Vou ligar pra vocês aqui Então essa daqui é a câmera Certo? Essa aqui é a caixinha Stunk que eu comprei Ela tem um furo Pra conectar o microfone Você vem e conecta aqui Espera aí que eu vou Beleza Vai estar conectado aqui Você vai e instala ela em algum local que você quer Estala e ela começa a gravar E sai o áudio Essas aqui são as baterias A bateria original dela A especificação dela Olha lá 1160 mAh Essa aqui é a câmera Essa aqui é a câmera original Que veio nela E a que tá aqui dentro dela Aqui Essa mesma aqui Que eu comprei Essa semana Semana passada Eu comprei Ela é 1600 mAh Não é original Mas dizem que é muito boa Bem melhor que a original Eu já filmei um tempinho Com ela E quando ela Era a original Eu já tinha baixado um pique E até agora não Abaixou Esse aqui é o carregador Que vem Né? Você encaixar Você encaixa aqui E conecta aquele cabo de alimentação E ela começa a carregar Esse aqui é o flame Que eu tava usando muito Sem essa caixinha Né? Que ela tinha entrado aqui Pro microfone Esse aqui é do celular Mas eu não filmo Porque vibra bastante Não presta Esse aqui é que vem o O microfone Isso aí pessoal E esse aqui é onde eu carrego Meus acessórios Esse aqui eu ganhei do Siga bem caminhoneiro E aqui é onde eu carrego Todos esses acessórios Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu mostrei meus acessórios Da GoPro Que eu utilizo Eu quero tentar gravar É... Fazer um inbox Do celular Que eu comprei Que é esse que vocês estão Assistindo aí Pela imagem Eu vou tentar gravar agora E... Antes de começar Antes de você ver o vídeo Já deixa aquele like Não esqueça de se inscrever Isso é muito importante Pro canal Ative o sininho Certo? Estamos no Facebook Então fique agora Com o vídeo do Inbox Do J7 Pro Beleza? E aí pessoal Beleza? Voltamos aqui Pro nosso vídeo Como eu havia falado Pra vocês Eu ia mostrar um pouquinho Do celular que eu comprei Que é esse aqui Galaxy Galaxy G7 Pro Da Samsung É... Essa aqui é a caixa Que veio nele Né? Aqui ó É... 64 GB de memória 13 MP Tanto na câmera dianteira Quanto na traseira Leitor Biométrico Né? Digital Processador 1.6 GHz Octa-core 4G Né? Tela Super AMOLED Full HD De 5.5 E é isso aí E foi assim Que ele chegou Que ele Que eu comprei Né? Fui retirar na loja Assim que ele veio Né? Abri aqui a embalagem Eu tinha colocado ela Então ele veio com a capa E veio desse jeito Aqui ó Não sei se vai tá legal Com a GoPro Né? E esse foi a Aí eu tirei ele E aqui ele já tá em funcionamento É lógico Biométrico Você trava ele E aqui ele está Né? Eu gostei muito do designer dele É um pouquinho escorregadinho Não Mas tem uma pegada legal Esse daqui É o Moto G3 Pessoal Moto G3 Que eu preciso até vendê-lo Esse aqui é o que Era o meu celular Que Que eu utilizava A diferença dele De um pro outro De um pro outro O Moto G3 Ele tem 16GB de memória Né? Só que a bateria dele É bem Bem Fraquinha Essa tela é de 5 E essa é de 5,5 Né? Esse aqui tá com problema No touch screen Mas olha lá Ele tá Bonito Ele veio Ainda tem até hoje A capinha ainda A película que veio Né? Ele disse que é a prova d'água Né? Esse aqui é Pra poder conectar Na época A antena digital Esse aqui é o manual As coisas eu vejo nele E vem essas duas capas Aqui ó Que eu nem cheguei a utilizar Tá tudo zerada Tá bonitinha Nova Tá inteira Certo? Preciso até vender ele E é isso aí pessoal Mas Eu vou mostrar agora O celular que eu comprei Né? Que eu adquiri Bom Eu acho Aqui já Abaixo eu já tenho Bastante aplicativos Que eu utilizo Eu utilizo Da GoPro Que é o que tá filmando Alguns editor Vários aplicativos Que eu tenho nele Certo? Vamos lá Em configuração Sobre o telefone Informações da bateria Tem um 37% A bateria dura Muito pessoal Mas dura demais Nossa Eu mexo o dia inteiro Chego em casa Ela tá com 37% Né? Ele já tá 153 horas Funcionando Sem parar Até hoje Até hoje Eu não desliguei Vou até desligar Aqui pra vocês Verem É Vamos desligar Enquanto isso Nós vai mostrar A caixa Que veio dele Bom Aqui veio o guia Rápido Aqui É o Olha A nota fiscal Que eu comprei Ele me custou 1235 O fone de ouvido Que tá novinho Não abri Eu não costumo abrir Pessoal Porque eu tenho muito fone Aqui Então Eu costumo deixar Tudo Intacto Quando eu for vender Depois Ele tá inteiro Aqui Os carregadores Também Eu não utilizei Ainda Tá novinho Eu uso os meus Né? E é isso aí Eu não tenho mais nada E aqui É o Carregador Automático Certo pessoal? Então é isso aí Vamos ligar Ele Eu gostei Da caixa dele Achei bonito Diferente Né? Deixa até aqui Ó Guarda o guia E o A nota fiscal Isso aqui pessoal A única coisa Que eu É Eu venho a reclamar É Eu venho a reclamar Essa chavinha Aqui ó Pra você colocar O cartão de memória Eu só não vou pegar O cartão de memória Porque ele está Porque ele está Na GoPro Você tem que pôr aqui Ó Você põe aqui E empurra Aí você conecta O cartão de memória E o Micro SD Mono Mono né Mano Não sei lá Como é que eu falo É a primeira coisa Que eu fiz Foi comprar uma capa Eu comprei A transparente Mas eu quero ver Se eu compro outra Né? A câmera dele É essa daqui Olha lá Estou parecendo um doido Né? Com o GoPro O GoPro está gravando aqui Quanto tempo tem de vídeo Não dá pra ver É Estou com um microfone Então É A câmera dele é boa Né? É Filma em Full HD E tudo mais Não filma em 4K Mas Porém Já está De bom tamanho Então A única coisa Que eu venho A reclamar É esse É Essa chavinha Pra você Desbloqueá-lo Né? Pra você abrir Pra você conectar O cartão de memória Eu carrego Na minha carteira Junto Dentro da minha habilitação Aí eu não perco Né? Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo assim Só pra mostrar Que tinha gente perguntando Ô Torcão Vai mostrar? O vídeo aí do Do celular Que você comprou E tal Quero comprar Então Eu vou mostrar meus acessórios Hoje é domingão Né? Hoje é dia Dezoito de março Dezoito de março De dois mil e dezoito É Amanhã é feriado Aqui na cidade É mesmo? Só aqui na cidade Então Amanhã eu não preciso Levantar cedo Pra trabalhar Mas Mas Tudo tem um mas Mas Estou de plantão Então Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa aquele like Não esqueça De se inscrever Ative o sininho E tamo junto Um abraço Tchau Tchau